Foi um jogo bem agradável de seguir, com o desportivo a resistir e a jogar taco-a-taco com os axedrezados. O desportivo não se intimidou com o sinal de perigo enviado para o babanco e repostou logo nos primeiros minutos. Jika surge isolado e lento permitiu a recuperação da defensiva do Boa Vista. Aos 20 minutos, o nigeriano Félix aparece bem posicionado para abrir o ativo depois de um mau alívio de uma defesa dos azuis. A primeira parte terminou com a expulsão do técnico do desportivo da praia e na segunda parte seria seguido por Jú da Boa Vista e José do desportivo Todos por acumulação de amarelo. Na segunda parte, o Boa Vista construiu a vitória, ganha a supremacia no meio-campo. Aos 48 minutos, Jújo aumenta para 2-0. Aos 65 minutos, o babanco é isolado e atira para o melhor lado. O desportivo reduz a contagem aos 79 minutos por intermédio de Isaías. Mas 4 minutos depois, Félix visa na partida depois de uma desorientação do guarda-redes em Riquinho. Aos 60 minutos, o Dua, o Dua, o Dua, o Dua. Aos 60 minutos, o Dua, o Dua, o Dua.